Oi gente, tudo bem com vocês? Sim, estou sem voz Né? Vocês estão percebendo Mas é que assim, eu não ia gravar nada hoje Mas hoje o blog faz 6 anos E o Léo me fez uma surpresa Então deixa eu mostrar a surpresa que ele fez pra mim, pra vocês Que bonitinho Pessoal, hoje 6 anos de blog, doenhas e tudo A gente não sabe que eu fiz essa bagunça aqui Ela falou que tá chegando Vamos ver Se a vela aguenta até ela chegar em casa aqui, bicho Normalmente quem apronta essas coisas é ela Vamos Quero ver como é que vai ser a carinha dela Na hora que ela chegar Espero que ela goste Uma coisa bem simplesinha, uma tortinha de morão pra comemorar 6 aninhos de blog, doenhas e tudo Não esqueçam que Se não tivesse vocês aí desse lado aí O blog não aconteceria, né gente? Só que ela se esforça tanto Ela é uma pessoa tão bacana, gosta tanto do blog Que eu acho que ela merece muito mais do que alguns parabéns Então aqui hoje eu tô fazendo essa singela surpresa Pra ver a reação dela e comemorar com ela esse momento que é muito bacana Muito gostoso Vamos ver Espero que ela chegue logo pra ver ela não terminar no finalzinho aqui Pra ter o número ainda Beleza? Vamos ver Daqui a pouquinho eu volto Aê! Parabéns pra Gigi Parabéns pro blog Seis aninhos de blog E pro blog, dona? Tudo E qual é que é? É! É pique É pique Opa, aquela pique Foi quando eu realmente comecei o canal no YouTube E o blog completa seis anos Seis anos assim De muita alegria De muita felicidade De muito aprendizado Né? Eu queria poder falar, 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 falar Mas vocês estão vendo que eu tô rouca pra caramba Eu ia até chamar o Léo pra vir fazer bagunça aqui comigo Mas é um vídeo rapidinho Só pra contar pra vocês Que eu fiquei tão contente com a surpresa do Léo E de repente senti de novo Tudo aquela coisa que eu senti desde o começo do blog E todas as coisas que eu aprendi Que eu desenvolvi E que eu amo Porque eu amo isso aqui, gente Eu tô amando o YouTube Eu tô amando tudo isso Eu só não faço muito mais porque não dá Sabe? Então eu vim contar pra vocês Que essa semana vai ter vídeo todo dia Né? Eu sei que tem gente fazendo veda Que agosto é Vídeos Everyday August Que é o veda Que as meninas fazem Faz vídeo todo dia Durante um mês Eu ainda não consigo Né? Vocês sabem que eu concilio aí o blog Com o meu trabalho Com a vida E depressões Vocês já me conhecem aí, né? Então eu não vou conseguir fazer o mês todo Mas em comemoração aos seis anos do blog E aos dois anos do canal Vamos ter vídeos toda semana Essa semana aqui Então hoje é segunda-feira E vamos gravar até domingo Vamos ter videozinhos até domingo Eu tenho coisa pronta Eu tenho coisa pra fazer E eu queria convidar vocês Pra mais uma coisinha Fiquem atentas A todas as redes sociais do blog Tá bom? Porque eu acho que eu vou fazer Alguns sorteiozinhos Rápidos Surpresas, sabe? Não vai ficar tipo Ah, é sorteio de 15 dias Não Tipo, sorteio hoje Pra eu sortear amanhã No Instagram No Facebook No Twitter Que eu sou twitteira Eu gosto muito do Twitter Então fiquem espertas Nas redes sociais do blog Pra vocês não perderem isso Tá bom? E vocês não me abandonaram não, né? É só a voz que tá feia Mas é só hoje Eu prometo Eu vou ficar melhorzinha E obrigado Eu quero agradecer vocês aqui No estilo Miguel Falabella Que, meu Eu só tô aqui por causa de vocês Tanto lá no blog Toda vez que eu penso em desistir Alguém vai lá E deixa alguma mensagem bacana pra mim Fala assim que As minhas resenhas são ótimas O quanto eu sou sincera Ou alguém que vira pra mim E fala assim O quanto consegue perceber O carinho que eu coloco No que eu faço E aí eu fico Então é por causa de vocês É por causa de Uma palavrinha aqui Outra ali Que eu escutei De cada um de vocês Que eu ainda tô aqui Então só tenho a agradecer De verdade Muito, muito, muito mesmo Eu ainda não posso dizer Nossa, vivo disso Mas o sonho fica E o sonho segue comigo E quem sabe um dia Vocês vão me ver aqui Nesse YouTube assim Tipo, todo dia Ou sei lá Três vezes por semana Toda hora Até vocês Ixi, o saco de mim Um beijo, gente Obrigada por tudo Mesmo, mesmo De coração